Vocês lembram que uma vez eu falei pra vocês, uma vez não, eu sempre falo aqui, que o pessoal que me segue é tudo maluco que nem eu, né? São todos maluquinhos. Aí, gente, hoje eu inventei de fazer um observando os meus seguidores, é. Lá no meu Instagram, eu coloquei um link que era direcionado pra mesma cidade que eu tava, né? E aí entraram algumas pessoas aqui pra cidade que eu tô. Aí o que eu vou fazer? Eu vou observar eles, pra ver o que que eles fazem, como se comportam. Mas antes de começar o nosso vídeo de hoje, já pare um pouquinho, deixa o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo de segunda, sexta, às sete horas da noite. E agora, gente, vamos observar os meus seguidores. E vamos fugir deles também, né? Vamos fugir deles. Porque tem uns aqui, filho, que já jogaram bomba em mim. Já me tacaram na água, já me jogaram do prédio, já fizeram tudo possível aqui comigo aqui. Em poucos minutos que eu abri a cidade, vamos ver a ideia. Vamos observar aí agora. Ô, gente, eu não tô brincando, eu não tô brincando. Eu descobri que vocês são mais doidos que eu, é sério. É sério. Olha isso aqui, eu tô escondida. Vou até fechar a cortina. Tô escondida aqui num hotel, porque o pessoal tava me jogando no telhado, gente. Aí, vamos observar o que eles estão fazendo agora, né? Ai, que susto! Já tem alguém na minha porta. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de rosto. Vamos lá, vou dar maquiagem aqui. Aí a gente deu uma disfarçada aqui, pra eles não saberem que eu tô aqui. Só que eu acho que já tem alguém aqui na minha janela. Vamos ver? Não tá mais, não tá mais. Vamos lá, gente. Tá seguro agora sair. Ai, meu Deus, não tá seguro, não, gente. Não tá seguro, não, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vale a mim, senhor. Vamos observar esses moradores. Vamos, vambora. Esses moradores, não. Esses seguidores. Vamos na casa da primeira querida, né? Milena. Milena já deixou até a porta aberta pra entrar, né, Milena? Milena, fã da Amy. O que ela tá fazendo ali na janela? Ela tá bem fofocando, sabia? Olha, Milena. Tá ali, ó. Tá fofocando, gente. Tenho certeza. Milena, a vida é difícil às vezes, viu? A vida é muito difícil. E se ela deve tá pensando que dia voltam as aulas, né? Que dia voltam as aulas. Milena é até bonita, viu? Ela sabe se vestir. É, Milena, fica aí pensando um pouco. Daqui a pouco eu volto aqui. Vamos bater em outra casa. Mirela. Milena, Mirela. Tá bom. Gente, todo mundo... Todo mundo comprou a mesma casa e deixou a porta aberta? Que isso? Viram Papai Noel? Eu vou entrar na casa de todo mundo? Eita, Mirela. Mirela, não. Não sei nem quem é a dona da casa. Eu sei que a dona da casa tá deixando o cofre aí pra mim, né? Eu acho que é presente pra mim. Você é uma serpente da mais venenosa. Que? Do nada a menina xingou ela. Chamou de serpente. Não deixava. Tua mãe é aquela carniça. Isso mesmo que você escutou? Eita. Não deixava. Eu não deixava. Oi, menina feia. É sério que tá falando isso comigo? Comigo, querida. Eu sou feia? Eu sou feia? Eu? Peraí que eu tô com duas tretas agora aqui, viu? Carnícia vai ser quando eu te dar uma toa no meio da tua cara. Eita. Você com esse cabelo da Xuxa roxo, garota. Agora pronto. Virou pra mim a treta. Ai, ai. Agora a menina quer brigar comigo? A Mirela? Ô, Mirela. Ô, serpente. O quê? Só vocês mesmo. Eu falo que é serpente e você ainda pergunta o quê? Se é serpente, você ignora, gente. Porque não é com você. Oi, capeta. Suas carniças. A Amy tá no serve. Mas cadê ela? Ela saiu. Vou falar que ela saiu. Ela saiu porque só tem gente feia aqui. Gente, quem é essa tal de Amy? A Amy é a filha do dono do Roblox. Essa menina aqui, essa loirinha, deve ter entrado no servidor, né? Porque ele fica público. Aí ela não deve estar entr... Foi banida. Foi banida. Banida, meu Deus, tatinha. Sério, eu quero Robux. Interesseira, querida. Só porque ela é a filha do dono do Roblox. A Amy saiu, verdade. Eu vi quando ela saiu. Olha aqui, garota do cabelo roxo arrepiado. Você é muito feia. Eu prefiro ser feia do que destruída, que nem você. Destruída não, meu amor. Eu sou construída, porque você tá parecendo a Xuxa do Paraguai. E você é a Roberta do Rebelde da 25 de Março. O que você tá parecendo com esse cabelo vermelho. É o que você tá parecendo. Essa daí é uma das minhas seguidoras brabas, viu? Essa daí é briguenta. Cadê a Amy? Ela saiu, querida. A Amy saiu. Gente, eu não sei se eu brigo. Eu não sei se eu passo informação. Eu não sei se eu observo. Entendeu? Ô, Duda. Ô, Duda. Eu vou perturbar a Duda. Duda, você é mais estranha que eu, Duda. Eu amo vocês, tá? Eu sei que vocês vão assistir esse vídeo depois. É tudo brincando. Verdade. Sou um alien. Ah, ela é um ET. Um alien. Ai, agora eu não entendi, gente. Entendi. Eu sou linda, maravilhosa. Já vou ser toda acabada. Pois é, querida. Eu sou acabada de tanta beleza. E mais uma coisa. Fale com o vento. Tosh, tosh. Hoje eu vou me sair aqui, porque o pessoal tá tudo brigando comigo. Aí eu vou observar os outros moradores, né? Porque eu não posso só ficar aqui observando elas. Olha o alien vindo correndo atrás de mim. Ai! Eita, consegui dar um esquivei. Esquivei, gente. Consegui. Porque eu não posso só observar o pessoal. Eu tenho que observar todo mundo. Eu tava ali brigando, né? Brigando. Ô, a menina sozinha aqui. A Yumi. Vou dar um oi pra... Ah, não. Tão andando a cavalo. Oi, meninas. Quem é essa tal de Amy? Deixa eu perguntar aqui pra vocês. Vocês sabem cadê a Amy? Ela saiu do jogo. Pronto. A fã da Amy. A número um da Amy. Vou falar mal de mim mesma. Queria ver ela. Ela é muito feia. Não gostei dela. É você. Eu não. É ela que é feia. Agora pronto. Eu tô tomando até tiro, gente. Vamos ver o que ela vai falar aí, Yumi. Você tem que sair de cabelo roxo. Eu mesmo não. Você que tem que sair. Você que tem que sair. Vou resolver esse caso aqui pra todo mundo, gente. Pronto. Deu ruim, família. Deu ruim, família. Deu ruim. Vamos bater na cara dessa querida aqui. Eu acho que eu já bati na cara dessa menina aqui. Mas vamos ver de novo. Olha. Cadê o dono dessa casa? Eu vou roubar. Vai que eu te ajudo. Rouba lá. Vem cá. Vem, vem. Vai que eu te ajudo. Vai. Toma aí, ó. Vou jogar pra você ainda aqui, ó. Vai lá. Vai que eu te ajudo, gente. Apoiando o bem. Pelo bem da cidade, né? Adoro. Sentou no vaso. Querido, meu bem. Que isso? Você é lindo. Agora pronto, gente. Mulher, eu sou mulher. Mulher, eu sou mulher, mulher. Pelo amor de Deus. Agora que deu, gente. É porque meu nome é Fernandinho. Vou ter que sair. Ela pensou que eu era um homem. Gente, essa Amy é bonita? Não, ela não é não, viu? Não é não. Porque tem uma menina fingindo ser ela, mas eu acho ela bonita. Bonita aqui só eu mesmo, viu? Você conheceu ela? Conheci. Mas eu nem cheguei perto, porque ela fede. Gente, eu tô falando mal de mim mesma. Ela me deu mil robux, sabia, gente? É verdade isso aí. Robux eu quero. Eu posso dar pra vocês, se vocês quiserem, um pouco de robux. Fede você também. Eu tô fedendo. Quem fede é você. Deixou de ganhar 500 robux agora. Você, serpente. É mesmo? Você é mesmo? É mesmo? Vou te mostrar. Gente, é todo mundo perturbado aqui dentro, viu? Todo mundo perturbado, viu? É o carro! 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 ó é vai bater de frente vai ser ônibus contra ônibus aqui meu querida é querida você tá batendo no meu ônibus vou pegar você ai gente socorro o ônibus capotou ai o ônibus virou ô motorista pode correr as fãs da Amy não tem medo de morrer a Amy é louca sabe nem dirigir pois saibam que loucas são vocês nos ônibus ainda né loucas são vocês aí ó isso a gente matemo matemo a menina socorro eita meu deus morreu morreu a menina gente ajuda ela a gente ajuda ela alguém meu não fui eu não quem tava dirigindo foi a Mirella digo mesmo matou com sua feiura gente agora gente que responsabilidade não tem que levar menina gente tem que levar menina gente que tanto carrinho é esse aqui vamos lá levar a Mirella e a Barbie também a outra lá embaixo ai gente pronto gente ai gente vai morrer todo mundo aqui vai todo mundo arrastar pra cima aqui viu é a história vai todo mundo cair no calabouço ai gente eu fui enterrar menina e no final quem foi enterrada fui eu aqui ó ainda tão pisando em cima de mim hahaha a galera ainda tá pisando em cima de mim hahaha pessoal o vídeo vai terminando por aqui foi muito legal jogar com os seguidores gente eu vou abrir mais uma salinha agora porém né uma outra hora eu trago o vídeo com os outros seguidores tá bom gente quem quiser jogar comigo também eu vou abrir salinha de vez em quando pra gente jogar pra gente gravar e eu vou divulgar lá no meu instagram tá bom nos meus stories amo muito vocês obrigada pelo dia de hoje lembrando que é tudo brincadeira as brigas as tretas tudo possível aqui dentro é brincando tá amo muito vocês um beijão e até amanhã